Está sendo promovida até o dia 6 de dezembro pelo DCE a Semana de Direitos Estudantis. Já foram discutidos temas como moradia estudantil, bolsa permanência, o restaurante universitário e também a biblioteca universitária. E quem está aqui comigo é o Bruno Mandelli, responsável pelo DCE e vai falar um pouco para a gente qual a importância desse evento para a comunidade acadêmica, para os estudantes. Então, o DCE pensou a organização desse evento em conjunto com vários grupos de estudantes que discutem essas questões hoje na universidade, como o grupo de pais e mães, o grupo da moradia estudantil, pensando que a gente precisa ter um momento em que a gente possa socializar, quais são as pautas que são colocadas hoje por esses grupos e que a reitoria também possa dar uma resposta em relação a esses problemas que a gente tem hoje na universidade. Porque hoje a universidade tem um número muito grande de estudantes e com uma política de assistência estudantil muito precária ainda, da década de 90, ainda se mantém. Então, foi nesse sentido que a gente procurou fazer essa Semana de Direitos Estudantis. Bruno, que programação que ainda tem por vir? Na quarta-feira, dia 5, vai ter às 6h30 da tarde uma mesa sobre festa, segurança e acessibilidade, onde a gente vai discutir a situação das festas hoje na universidade, o problema que está tendo em relação às festas, discutir acessibilidade, muitos prédios ainda não têm um projeto de acessibilidade que inclua cadeirantes, gestantes, pessoas portadoras de necessidades especiais e também na quinta-feira, dia 6 de dezembro, às 6h30 também aqui no Auditório do Convivência, vai ter uma mesa sobre a democracia interna, que o DCI vai fazer um balanço e a gente vai discutir um pouco a situação que teve esse semestre a eleição para a direção de centro, que a gente lançou uma campanha pela democracia interna na universidade, no mínimo o voto paritário para a eleição da direção de centro nos centros hoje. E a gente conseguiu um avanço importante, então a gente vai fazer um pouco essa discussão, como é que foi esse processo e também quais as perspectivas para o futuro, para os próximos anos. E o evento acontece aqui no Auditório do Centro de Convivência, aberto à comunidade, todos os estudantes podem participar.